Hey people, yeah I know I did make a place I'd like to take you my hair My name is MC Serginho Solta a batida da eco padre Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam a égua pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó Solta a batida da eco padre Solta a batida da eco padre Volta 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 Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam a égua pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó Hey people, yeah I know ice is a maker's place Eh, 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 eh Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó Pocotó, 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 pocotó Minha aguinha pocotó É, 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 é